Fala pessoal, eu sou o Agazzo, a gente tá aqui pra jogar The Witcher 3 hoje e fazer um contrato. Não se preocupa, é uma side mission, a gente vai fazer uma caçada, uma parada interessante. E a gente tá aqui então, bora pro jogo, já tamo aqui na porta da cidade, porque a gente vai fazer o contrato berrante. Vamos falar com o emissor do contrato, pra gente ver do que se trata esse berrante, o que que isso, que bicho é esse, o que que a gente tá caçando. Somos um bruxo, muito bruxo, que tem que saber o que tá acontecendo, ó. Vamos falar com ele, é o Chet. Vem por causa do contrato. Ouvi que vocês estão com um problema, um monstro que chamam de berrante? É, fica rondando por aí mesmo, pega mais vacas e cabras, mas não abre mão de um homem, se encontra um. O Orzói, o caçador do velho lorte, bom, ele disse que basta, né? Falou que ia dar um jeito na história, acabar com o monstro. Pegou uma amassadinha, fez uma emboscada pro berrante, pra lá do foço, onde começam os campos. Foi lá que a gente encontrou ele, com as trepas espalhadas numa árvore tipo tende-aranha. Levou meio-dia para juntar tudo e botar numa cova. Que amador. Ah, a recompensa é muito baixa. Notem que os bruxos, eles fazem as paradas todas por recompensa. Então a gente pode falar que é muito baixo, pode tentar negociar. Mas tudo bem, não estamos nos sentindo nesse sentido aí de querer você não aceitar. Na hora de um profissional dar uma olhada nesse berrante, alguém aqui teria mais informações sobre o monstro? Oi, jovem. Cinco, o filho do Orzói, viu o terror com os próprios olhos. Mas pode ser difícil falar com o garoto. Acho que ainda tá lamentando a morte do pai. Tá lamentando. Pois é, cara, lamentável. A gente pode investigar o local do ataque do monstro usando o nosso sentido de bruxo ou falar com a testemunha do ataque do berrante que tá logo aqui. Então vamos falar primeiro com a testemunha, porque agora começa a caçada, cara. E a caçada no The Witcher é assim. Primeiro a gente entra na casa do cara que pediu pra gente ser contratado e rouba tudo que ele tem, né? Porque o The Witcher, ele já vai receber pouco. Então é bom a gente dar uma pegadinha de dinheiro. O jogo ainda não tem esse sistema de roubo, tá? Então, dependendo do local, muitos locais raros é que você vai ter problema em pegar as coisas. Geralmente os problemas vêm de locais que você tá cercado de militares e tal. Aí eles entendem como roubo se você catar as paradas. Não é na casa das pessoas, não. Você pode entrar e fazer miséria à vontade. Vamos aqui, na parte de trás, cabras se pegando, correndo uma atrás da outra. E o jovem tá aqui, ó. Olha, um jovem é muito pequeno, cara. Quero vingar seu pai. Mas pra fazer isso, eu preciso saber o que matou ele. O Berrante matou ele. Já não sabe? Esse nome não diz nada pra mim. Descreva o monstro. Me conte como ele era. Parecia um galo, mas enorme, com uma cauda de lagarto. Eita caramba! Meu Deus, vamos acalmar ele, né? Vamos usar uma magiazinha pra acalmar, porque ele tá muito exaltado. Agora ele ficou drogadão. Aquela hipnose pra gente poder ir embora. Fica de boa aí, criança. É tenso, caras. Vocês já pararam pra imaginar que nessas épocas medievais, o conceito de vida era uma parada muito, muito... Tem que ir a 150 metros, vamos chamar o carpeado. Mas o conceito de vida era uma parada completamente diferente. As pessoas viviam, em média, 30 anos, 40 anos no máximo, trabalhando igual o maldito. Tinha doença pra tudo quanto é coisa. Então, imagina, a gente não devia ter esse sentimentalismo todo que a gente tem hoje, né? Porque a gente já evoluiu, a gente já valoriza muito mais a vida, tem toda essa coisa. Mas no passado devia ser uma parada bem, sei lá, bem estranha. E talvez natural, mas natural não é a palavra. Enquanto a gente anda, a gente filosofa. É sempre bom dar uma cavalgada com o carpeado. 10 da noite. E notem que é um padrão meio europeu de amanhecer e anoitecer. Ainda tá meio claro, ó. 10 da noite não tá 100% escuro, não. E amanhece também um pouquinho mais cedo. Anoitece mais tarde e amanhece mais cedo. Chegamos aqui, ó, pra investigar o local do ataque do monstro usando o nosso sentido de bruxo. Então vamos descer o nosso querido carpeado. E vamos ver, ó. Tem um presunto ali. Já descobrimos, não deve ser o cara, porque eles falaram que enterraram. Não, é um cachorro com as tripas de fora. O cachorro era valente. Vamos ver então o que mais a gente vê aqui, ó. Patas. Provavelmente a gente vai ter que seguir, hein. Ó. Vamos examinar. As pegadas estão irregulares. O monstro deve ter começado a mancar. Estava ferido muito provavelmente. Olha o tamanho da pata do bicho, cara. Mas ele tava ferido. Tem mais um troço do lado de cá. Sangue. Sangue de monstro. Sangue de monstro, Javi. Então a gente vai seguir o sangue, ó. Siga as pegadas de sangue usando o seu sentido de bruxo. Vamos que vamos. Será que ele passou por aqui? Passou. E subiu essa pedra aqui. Não, isso aqui era só coisa... Continua ali. Beleza. E agora? Pra onde será que ele foi? Perdemos a localização dele aqui. Vamos voltar. É interessante que o jogo não te dá tudo de mão beijada. Por exemplo, chegou aqui, ó. A gente não sabe onde vai. A gente tem que continuar seguindo e procurando. E dando uma volta aqui pra poder saber. se o monstro tava ali ou não. Ele te dá, assim, tipo, uma área. E fala aí. Se vira, jovem. O problema é seu. Você não é o bruxão? Você não é o cara que caça todo mundo? Então acha aí. E aí você tem que achar. Ó. Continua assim. Eu acho interessante quando os jogos não subestimam a nossa inteligência. Vamos deixando as paradas. Ó, 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 ó. Caverna, hein? Caverna, hein? Será que ele tá ali dentro, caras? A gente vai ter que enfrentar. Pior que a gente não veio preparado. Eu nem sei o que que é um berrante. Tem um salvadinho de jogo aqui. Pensa, pessoal. Jogo salvo. Sempre bom salvar pra gente não morrer. Porque morrer é tempo. Ó, o barulho vindo de cima. Será que ele... Ai! Caraca, susto! Uma cocatriz se escondeu em cima da caverna e não vai sair. Uma bomba talvez faça com que mude de ideia. Então a gente precisa de uma bomba. Eu vou pegar uma bomba. Como a gente não tem bomba, deixa eu ver. Aqui, porque eu tô sem bomba. É um item que eu não comprei desde o início do jogo. E sempre prometo comprar, mas não compro. Vamos tentar fazer uma nova alquimia aqui. Ó, a gente consegue fazer uma bomba colmeia. 350 de dano físico. Cego oponente, se errar de explosão. Então, destrói ninhos de monstro. Essa aqui a gente consegue fazer. Beleza. Maravilhindo. Bota ela ali no local dela. Show. Agora, caras, a gente... Vai tentar jogar a bomba. Tire o monstro seu covil com uma bomba samon, coméia ou estrela dançante. Então, vamos selecionar a nossa bomba aqui. Vamos mirar. Será que tá ali? É assim, né? Joga. Saiu, monstro. Você saiu daí? Não. Não saiu. Tá ali, ó. Então, vamos tentar jogar. Lá em cima, hein. Reabastecendo itens. Olha, as poções de bombas são consumidas quando usadas. Pra reabastecer, use na meditação. Beleza, então. Se tiver álcool puro, será usado para criar um novo lote. Legal. Foi? Droga. Não está aqui. Deve ter fugido por outra saída. Preciso capturá-lo antes que fuja. Droga. Bicho fudiu. Volta correndo. Volta correndo. Da caverna. Viu, caras? Não é tão simples assim. Não vai se safar dessa vez. Lá está onde, jovem? Ah, está ali, ó. A gente está ouvindo o barulho. Só que entramos na água. Volta, Geralt. Volta, Geralt. Sobe logo, meu filho. Beleza. Cadê o bicho? Se safou. Saiu voando? Persiga o monstro. Então, tá bom. Caramba. Sai da água. Vamos dar aquele salto maroto até a parte que a gente consegue chegar perto do monstro. Para não perder tempo aqui, hein? Vamos lá. Bom, pessoal. Chegamos aqui na área aberta, onde a gente vai enfrentar ele. Já até troquei a roupa, tirei a blusa, porque morri algumas vezes. O bicho não é fácil, não, caras. Ele é tenso. Ele é nível 8, o que é recomendado. Eu estou no nível 8. Vamos continuar batendo aqui, ó. Errou o ataque. A gente... Ai, continua batendo. Continua batendo. Show de bola. Vamos usar um Igne para botar fogo nele. Maravilha. Queimamos. Erramos o ataque, mas... É isso, cara. Errou. Tem que fugir. Acertamos uma besta. Opa. Conseguimos fugir de boa. Tomamos uma poção trovoada para aumentar o nosso dano contra ele. Nem estou vendo cadê-lo, mas tudo bem. Pegamos na bunda dele. Terminamos com um terço do HP. Show. Agora é dar aquela fugidinha, porque... Nossa Senhora, velho. É difícil aqui. Travar nele. Boa, cara. Boa. Travada linda. Botamos fogo nele. Legal, caras. Legal. Com fogo, facilita o dano crítico. E ele recupera menos HP, se ele for recuperar HP. Anotei isso. Olha, ele deu uma azada na gente aqui. Um sangramento cabuloso. Vamos fugir. Porque sangramento nunca é bom. Ai, caramba. O bicho acertou a gente e renovou o sangramento. A gente está meio stunado aqui. Vamos trocar. Sai correndo aqui desesperadamente. Porque não podemos morrer, hein, cara. Dois de sangramento. Um. Olha, ele vai vir voando. Epicamente. Quer ver? Estou tentando ganhar tempo para a gente poder dar uma regenerada. Para a gente ficar na defensiva, a gente só se lasca. Sangrando. Ai, caramba. É ele ou a gente, hein. Vai daqui. Hum, caramba. Três, dois, um. Não pega a gente, não. Boa, jovem. Boa. Continua comendo. Boa fuga. Boa fuga. Vamos, gente. Igni. Legal. Pelo menos isso. Recupera mais um HPzinho aí, cara. Meu Deus, que medo. Sai correndo aqui pela diagonal. Caraca, velhos. Eita. Mais fogo nele, fogo nele. Ai, caramba. Não temos a parada. Hum, que delícia, velho. Fugimos, mas tomamos. Droga. Aquele golpe de fogo nele. Legal, cara. Legal. Começou a apanhar. Ai, ai, ai. Fugimos. Fugiu para o lado. Está meio tenso essa parada aqui. Vocês estão reparando? Mas está tensíssimo. Uma luta épica, cara. Vem cá, berrante. Ai, ai, ai. Fogo nele. Boa. Acertando. Ele ficou meio atordoado. Ai, velho. Não. Porrada para o que a gente quer. Porrada para o que a gente quer. Vai, 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 vai. Não mata a gente, sangramento. Não mata a gente, sangramento. Ah, moleque. Terminamos de matar o berrante. Vamos pegar tudo dele. Estamos lutando sobrecarregado, mas pelo menos salvou o jogo. Ó. Corta a cabecinha dele. Essa faquinha é lamentável. Nossa, velho. Foi para o tudo ou nada, cara. Tem um momento que você tem que ir para o tudo ou nada. Ó. Cabecinha de berrante aqui junto do carpeado. Agora a gente vai voltar. Mas vamos dar uma meditada primeiro. Para garantir que a gente vai voltar com o HP decente. Agora é salvar o jogo e curtir essa felicidade. Galera, muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado dessa caçada do berrante. Espero que tenham curtido bastante. É muito, muito divertido. Olha só. Vamos notar o bicho agora. Sem a sua cabeça. Que foi decepada pela faquinha lamentável do Geralt de Rivia. Maravilha. Agora é só montar no carpeado e voltar para pegar a nossa recompensa. E aí a gente não vai nem mostrar essa parte do vídeo. Porque é só andar até lá e pegar as paradas. Beleza? Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Tô dirigindo aqui com uma mão. Enquanto eu termino o vídeo com a outra. Aqui do lado tem outros vídeos para vocês continuarem acompanhando. Não sei o que eu estou fazendo. Meu Deus. Continua vendo os vídeos. Continua entrando no canal todos os dias. Não confia no YouTube para mostrar para vocês que está saindo vídeo novo. Porque ele não vai mostrar. Então entra sempre. A gente está fazendo vários vídeos por dia. Espero que estejam gostando. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Vai continuar recebendo vídeos cada vez mais maravilindos. E é isso, cara. Se você já é inscrito, muito obrigado. Você já sabe o que tem que fazer. E é isso. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.